Música Lembro que um dia lá na cruz morre sem meu lugar Até o último segundo sentiu dor por me amar Eu já estava presa e a morte ia me entregar Mas em minha frente apareceu Assumiu o pecado que era meu Seu sangue era o meu Mas foi ele quem sofreu A cruz será meu frio Mas Cristo morreu lá por mim Que grande amor mostrou-se Toda com fé me levou E eu agora tenho mil ações para cantar Eu vou louvar até que meu louco possa encontrar Um coração que parou de bater E por três dias batalhou por meu viver Lida garante o alto ressuscitir E pela fé posso ouvir A sua voz dizendo assim Filho querido estou aqui Eu vou louvar Até que meu louco possa encontrar Um coração que parou de bater E por três dias batalhou por meu viver Lida garante o alto ressuscitir E pela fé posso ouvir A sua voz dizendo assim Filho querido estou aqui Sim, seu sangue era o meu Mas foi ele quem sofreu A cruz será meu fim Mas Cristo morreu lá por mim Que grande amor mostrou-se Toda com fé me levou E eu agora tenho mil ações para cantar Eu vou louvar até que meu louco possa encontrar Um coração que parou de bater E por três dias batalhou por meu viver Lida garante o alto ressuscitir E pela fé posso ouvir A sua voz dizendo assim Filho querido estou aqui Lida garante o alto ressuscitir Lida garante o alto ressuscitir E pela fé posso ouvir A sua voz dizendo assim Filho querido estou aqui Lida garante o alto ressuscitir Eu vou louvar Eu vou louvar Eu vou louvar Glória a Deus Lida garante o alto ressuscitir Eu vou louvar